Música Música Morriu Música 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 O bom dele é que você não toma knockback nem a pessoa Então vocês ficam num jogo, é um desgraçado Ah é, igual o Skyports do Catlander Bem essa né velho Ó Já adiantei seu caminho AIf! Que susto vei, nossa, mano Já adiantei seu caminho Que susto, velho Cadê o bloco O lugar do cara de cima Vai, mata, mata. Foca, foca Música Nossa ele é ninja, ele é ninja Cara é ninja, cara Chegou, chegou, chegouую outra Chegou, 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 vou matar um aqui Meu óbvio sou eu, mano Música Pega o verdinho véi Morri Vem começar do seu? Não Véi, eu tô vendo o templo No like só tem 4 templos, tá? Ele avisou no Twitter No mapa inteiro, toda partida só vai ter 4 templos Ajuda que eu tô aqui embaixo, João Quantos trouxeram de em tempos? Eu não sei vocês, mas eu tô full sopa Então eu nem sopa direito, véi Para, moleque retardado Meu Deus, véi Eu não tenho item, véi Mano, eu posso cair aí embaixo com um time atrás de mim? Pode, pode Eu vou morrer Morri Mano, vamos até o force field disso daqui Daí depois a gente pega a sopa e as coisas Não, véi, não compensa, mano Eu vou aí Mano, o force field é em menos 400, véi Tem problema não Tem Beleza, vamo pra lá Beleza, vamo pra lá Estava outro Vou, vou até mais achar Os caras vai achar que a gente é aquele kit lá, como que é o nome? Trap Naquele kit que faz uma Strap Monstra lá Jackhammer Boa, gente Tem um creeper aqui, véi Você só falou que tem um creeper aqui Se gostou, deixa o seu like aí, quer falar alguma coisa, Luciano? Leite. E você é Death Pig? Nada. É, então é isso, falou, tchau. Bom, eu tava editando o vídeo e ele, como eu tava editando, ele tinha ficado muito curto. Daí agora é que eu vou lá gravar um Skywars pra ver se eu deixei ele um pouquinho mais longo, beijo. Dragon Ball eu acho muito modinho aí, iniciou. Eu sei lá, eu também prefiro o Naruto, sem nem ter assistido. Ah, ó. Vai, chega aqui no fist aqui, mano, só tem nós aqui, velho. No baú tem fist? Não? Não. No baú tem fist? No fist tem baú? Tem aqui, tem um miliante aqui, cuidado. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. E aí, Fih? Bom. Se você não for vir, eu vou. Matei. Mas já? Vai, bora ir pra ponte aqui, ó. Quer uma bota de... Ahn? Como? Eita! Eu tava com fome. Pode ser travada pra outro cara. Ah, então o cara jogando flash em mim. Ah, não, véi. Lá o capiroto. Ahn? Achei! Nooo... E aí, Fih? GG, moleque. O que que você achou? Ó. Como matar um cara invisível. Não! 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 Nossa, véi. Como que eu morri, mano? Chimps! Ó. Como ganhar um Star Wars com uma poção de... Herm. Primeiro. Tem uma poção de Herm. Segundo. Tem uma ilha pra você... Tem um cara pra você jogar a poção de Herm. Terceiro. Faça a ponte. Daí você sobe em cima da ilha dele. Daí você quebra a madeira. Daí você joga. Daí você joga o efeito. Daí você pula. E... Matei. Viu? Assim que se mata. Bosta com uma espada divina. Ahnão, mano. O bagulho buga, véi. Não, eu assina o iroatí. A de proteia. Aqui é um, dois é a de cima. Nãão, mano. ollaóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó wäreéioá. morri mano é tem uns uns bang voando que será que tem lá dentro vai lá dentro tem três já seguido derrubando da ilha cheguei meu objetivo agora vamos ver o que que me aguarda aqui dentro tem porra nenhuma aqui dentro 321 presta tensão o o o no bicho não lhe 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 o rm mas ali tem uma construção ali nosso objetivo vai chegar lá não to vendo não velho mano eu sinto que Vai precisar de bloco, velho. Não vai chegar, mano. Tira, velho. É verdade, o bloco tá sumindo agora. Eu vou voltar lá só pra pegar uns blocos. Vamos pegar mais blocos. Gente, Edu, e tem uns caras vindo pra lá. E tem uns caras vindo pra lá. O Pig lagou. Sua vida louca. Vai, bora lá, Luciano. Bora lá, bora lá. Não, mas eu tenho que ir lá, velho. Matei, matei. Mata, mata, Pig. Mata, Pig. Eu sou barreira, menor. Corri. Ninguém me jogou pra fora, velho. Eu tava com pouca armadura, mano. Você tem down, velho. Dá uma flechada, demônio. Eu não tenho flash, não tenho arco, não tenho boss nenhum. Não, ele jogou JP na ilha. Bate, bate, bate. Morreu. Nossa, morri. Ah, morri. Mata. Ninguém me jogou. Tá nos divertindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.